Tem 1x1 já aqui, ó Tem 1x1 Segura o pau Tá muito leve Vamos, Rui Vamos, Rui Vamos, Rui Vamos, Rui Vamos passar aqui Vai, vai, vai Volta, volta Volta, volta Nossa, Rui Que é, Rui Ó Se os caras pararem de agarrar a tela O Guia vai agarrar a tela Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Isso aí Ô Maurício Avança um pouco Vamos dar da pertinho Vem, precisa dar Vai com ele Vai com ele Vai pro meio, Dias Vai pro meio, Dias Diego, vamos Vai embora, Maurício, tá em campo Vai embora, Maurício, vai Bola Cala Bora, bora Ai, bonito Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem